Boas pessoal, sejam bem-vindos a uma nova série aqui no canal e de novo com o meu irmão e desta vez vai ser a sobrevivência de irmãos 2 Porque o primeiro mapa foi perdido e tenho aqui ao bem de mim o meu irmão Daniel e não perguntei porque é que eu já não tenho a minha skin Eu já não tenho conta prévia e vamos começar aqui em minerário E o nosso objetivo aqui nesta série é ir ao Ferrand e matar o Endardar como ele Isso que quer também matar o Witer Boss Este biome é uma das melhores É mas pode-se encontrar aqui algumas coisas tipo cacau Já tem mais cacau Mas não dá para fazer nada com isto Dá para fazer com baixas Ah Mas também não alimentam muito, sinceramente Os poderíamos ir aqui para o biome do Zerto e poderíamos encontrar uma pirâmide Até precisemos fazer uma casa Ai se não se faixa uma casa na cadeira I do meu irmão que não quer dizer minha casa Nossa faixa boa! Nossa faixa boa! Nós estamos na versão 1.5.2 de Minecraft Porque também não sei porque é que não estamos na versão mais recente E afinal sei porque é que não estamos na versão mais recente O meu irmão não tem a versão mais recente E portanto eu decidi impor a versão mais É a versão dele Faz-me tudo o que diga Agora em lá Vamos fazer uma casa de madeira Madeira? Sim Eu pensava que este aqui era um bioma de areia mas afinal não é apenas uma E há bits Há dois tipos de bits Há o bicho bom e o bicho mau Vê se não é difícil Não a comes guarda Eu tenho aqui um bocadinho de muita Já está, já está a comida Não consiste em querer ir a ver de comer a maçã Mas pronto Vamos aqui continuar É para ti E se calhar nesta série ou numa ou outra série Estou aqui a apanhar muita madeira Estava que nunca mais acaba a madeira Nesta série ou noutra série poderíamos fazer alguma série de um modo ou outro Mas poderá ser um loutorado Porque o computador Se bem que se com o Minecraft normal a filmar É claro Não é só um tambor Portanto Vamos ver o que nos espera Eu também decidi não fazer isto na versão mais recente Eu também decidi não fazer isto na versão mais recente Porque a versão mais recente é É muito difícil de saber É muito difícil de saber É muito difícil de saber Então já comaste este estupego Não Já a única vez não está É muito difícil de saber Não estou porque eu também não gosto muito de estupegos Porque é mais do que eu juro Certas Estupegos Há certas estupegos que Dão muito alegre Vamos aqui fazer casas em testa caverna Não tem caverna não Eu nunca estou querida Não isso não Pronto Ele vinha com um bife Aqui dentro Aqui dentro Por que? Estou até aqui fora Mas ali pode ser que tem aquela areia Qual? Pode ser também Um barramadeira já Quanto? Um barramadeira Um barramadeira Um barramadeira Tenho certeza que é ali de frente Ah Ok Eu vou aqui apanhar mais madeira Não é então Um barramadeira Um barramadeira Mas também eu gostava mais sinceramente de começar no bioma da Extreme Hills Porque lá podemos encontrar as muralhas Em alguma caverna ou assim E aqui nestes biomas Não Não Porque não Também não sei porque é que não fizeram Como que as muralhas pudessem ser encontradas em tudo e lá E não só no Extreme Hills Mas Se a gente adicionasse mais algum mod Qual seria? Não sei Não sei Se calhar que eu posso depois adicionar um mod A mim Que Que Se chama Not Enough Items Para saber Para saber O O crafting das coisas É isso E Estás a fazer muito O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a casa O que é que está aí? O que é isso? O que é isso? Isto Isto não é uma casa Isto é sei lá o quê O que é isso? 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 Estou a fazer uma casa diferente Ah mas significa que não queres a minha madeira Espera, quase tudo ajudando aqui Tá bem A entrada vai ser aqui assim Aí é onde? Ao menos deixe-me entrar Não vai ter janela? Ai que caralho Coisa os blocos que eu deixei para trás Coisa os blocos que eu deixei para trás E o chão Ai É uma casa muito interessante Aproveitar esta área aqui mais ou menos Plana É porque senão Tínhamos que andar a fazer Meter as coisas planificadas Isso não tinha piada E já estou ficando com muita fome Estou amassado Vai buscar a comida Ou anda Não sei Só estou aqui arrebento a cair Eu tenho mais madeira E que madeira será? Eu tenho mais madeira E depois Podemos ir buscar madeira Da selva para fazer assim o chão Para ser enxedrezada Um É esse mesmo Podemos também adicionar o modo O modo de Terraria no Minecraft Seria ótimo Então Então jogarmos terraria Terraria é muito mais difícil Nós somos pequenos Eu tenho muita madeira por acaso Quantos andais é que fica a casa? Há mais um Não só para Um carro É que esta casa vai parecer um barco Sim Sim aqui é bom Esta árvore é daquela árvore Esquisita Ai ai Onde é que está agora? Ou então Também podemos adicionar Se calhar Ou então também podemos adicionar Se calhar um ex-mini E vai Vou começar a fazer o piado Espera Espera nada O caminho entrará na casa Depois fazemos os anulais para baixo Não é? Fazemos os anulais para baixo Hã? Fazemos os anulais para baixo Vamos tudo se quer andar Isto chega a casa Não sei se chega Não sei se chega Tencionamos fazer Quantos episódios é que pensas que esta série vai ter? Não sei vamos fazer Não devemos estar a planear com a última série Não devemos sequer Chegou a A primeira parte pois Nunca vai teríamos a ser Pois